E aí, ó, bom dia? Nossa, já é 10h15, já, meu misericórdia. Misericórdia, o que você fez? Já acordou cedo? Bem, eu acordei, acho que era 5h30. Eu tô um misto de dona de casa, estudante, crocheteira, youtuber, tô num misto ainda. Então, eu ainda não tô conseguindo definir na minha mente essas minhas funções. Trabalhadora, autônoma, tô aprendendo, mas hoje vou contar o dia de hoje, tá? Que onde vocês viram, hoje talvez vocês não vão ver. Hoje eu vou ficar quietinha. Mas, já tô aparecida, né? Vamos lá. Acordei, acho que era 5h30. Fiz o meu devocional. Tomei o meu café. Fiz o início de uma aula de crochê, início, porque essa peça é um pouquinho mais complicada, tá indo lá pra dezembro no canal. E ela é carreira por carreira. Então, aí eu falei, chega. Mudei, fui fazer uma outra coisa só pra me desprender. Enquanto eu fazia, eu assistia a aula e abaixava os aplicativos que eu vou precisar da aula de inglês. Do Mayro Vergara. O que mais? Assisti o Masterchef de ontem. Isso tudo que eu fiz aí foi antes das 7h. Antes ainda, acho que foi umas 10h pra 7h, 15h pra 7h, porque aí eu, da onde eu estava, que é do fundo da minha casa. Eu vim pra frente, pra ver se tava todo mundo já acordado, porque quem leva meus filhos pra escola é meu esposo. Então, já tava todo mundo acordado, todo mundo já ajeitadinho. Coloquei roupa pra lavar. E subi novamente pra terminar o curso. Minha meta é um módulo por dia, então minha meta foi cumprida. Consegui instalar tudo que eu precisava. Aí, 10h agora, desci. Desci. Almoço. Já o arroz tá pronto, só fazendo estrogonofe. O que mais? Já estendi roupa no varal. Tô lavando uns tapetes agora. Só que dessa vez não deu pra usar. Porque normalmente eu uso a máquina, ela bate. E eu uso a água suja da máquina pra jogar água aqui no quintal. E hoje não deu. Então, não fiz o meu exercício do dia. O que mais? Agora eu vou lavar uma louça. Daqui a pouco eu vou buscar Yasmin. Almoçar. Levar Yasmin. Pegar o Isaac, levar o Isaac e ir pra escola. Mas a minha janta já tá pronta. E eu vou ver quem tá batendo aí na porta. Meu. Por que que fica batendo na minha porta? Não tô esperando ninguém. Tipo assim, quando vier aqui, tá igual no meu WhatsApp lá. Se for importante, me liga. Se for importante, vem aqui. Nossa, que menina chata. Deixa eu ver quem é. Ó. Não é nada não. É o Mercado Livre do vizinho. Que não sei o que acontece. Que ela nunca atende o Mercado Livre. Eu falei, ó. Mete bronca lá. Dá um soco naquele portão. Aí ela... De desespero. Mas tem que ser soco de desespero. Se for um soquinho assim. Não. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque aí ela escuta. Porque eu acho que a casa dela. Aqui do fundo. Eu acho que o quarto deve ser lá. E ela teve um bebezinho agora. Então ela tá lá no fundo. A uma não tá na frente. Sei lá. Mas é sempre. 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 Mercado Livre. Bate aqui pra saber se a vizinha tá ali. Como é? Como que eu vou saber se a vizinha tá lá? Tá lá. Bateu ali. Deu. Resolveu. E em meio a tudo isso. Eu já fiz o mar. O... Que eu trabalho com mídia digital. Também. Então eu já publiquei. Nas mídias digitais. De dois clientes. E agora... Só fazer o resto. Que eu falei. Que eu ia fazer. Dois stories atrás. E segue o baile. Então o negócio é. Acordar cedo. Pro seu dia ser mais produtivo. Tá? E assim. Chega dez horas. Eu não tô aguentando nem assistir Reis. Deixa eu ter uma noção. Não tô aguentando mais assistir Reis. Mas eu assisto. Dez horas. Todo mundo pra cama. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Só quem for ficar. Acordado. Aí quem ficar acordado tem que passar roupa. Ah. Não vai ficar sem fazer nada não. Ficar sem o telegrama à toa. Então de vez em quando o marido fica acordado. Aí quando ele não pega a tabu de que passar. Eu pego. Levo lá na sala. Levo a roupa. Pra passar. Amanhã tem videoaula. Tá? Vocês estão vendo aí já. É o material. É um caminho de mesa. Na verdade. Eu coloquei ele aqui. No meu micro-ondas. Tá vendo? Eu coloquei ele aqui. Mas é um caminho de mesa. Se você fizer maior. É um caminho de mesa. E como eu fiz só um centrinho. Só pra deixar ali. Pra mim foi prático. Escuro. Então. Perfeito. A linha. Eu utilizei. Um novelo e meio. De linha pérola. Da Tessão João. Então ela é bem baratinha. Eu ainda tinha um pouquinho aqui. Acabando. Acabando não. Já acabou. Nem tenho mais. Essa linha. Ela é baratinha. Ela é 85% de algodão. E 15% de outras fibras. Ela tem um aspecto rústico. Bem rústico. Mas amanhã. Então tchau. Bom almoço. Tô louco, hein? E aí? Keila. Mas já fazendo almoço. Já recebi. Uma indagação aqui no direct. Mas eu já te falo. Sim. Fazendo almoço. Porque ninguém almoça aqui. A não ser. Não. Ninguém não. Eu tô mentindo. Eu almoço. Não sempre. Eu prefiro a janta. E um café mais reforçadinho. E meu esposo almoça. Já o meu filho hoje. Como ele tem um curso à tarde. De três dias por semana. Ele vai direto. De dar uma condição pra ele. E ele come na rua. E vai direto. E chega tarde. Então ele vem pra jantar. A Yasmin. Ela come na instituição. Então às vezes o marido vem almoçar. Às vezes não. Então por isso que eu falo. Que eu já tô preparando na janta. Curioso. Tô louco, hein? E aí? Keila. Mas já fazendo almoço. Já recebi. Uma indagação aqui no direct. Mas eu já te falo. Sim. Fazendo almoço. Porque. Ninguém almoça aqui. A não ser. Não. Ninguém não. Eu tô mentindo. Eu almoço. Não sempre. Eu prefiro a janta. E um café mais reforçadinho. E. Meu esposo almoça. Já o meu filho hoje. Como ele tem um curso à tarde. De três dias por semana. Ele vai direto. Te dá. Dá uma condição pra ele, né? E ele come na rua. E vai direto. E chega à tarde. Então ele vem pra jantar. A Yasmin. Ela. Come na instituição. Então às vezes o marido vem almoçar. Às vezes não. Então por isso que eu falo. Que eu já tô preparando na janta. Curiosa. Eu já tô preparando na janta. Eu já tô preparando na janta. Eu já tô preparando na janta.